As previsões para o Brasil neste mês de janeiro são de chuvas e calor acima da média, tempo que ainda sofre influência do El Ninho. Quem traz os detalhes pra gente é a Ana Luiz Abreu. Ana, bom dia pra você! Olá, Wilker, bom dia. Bom dia também a todos que estão acompanhando o JBH e ligados na programação da TV Pai Eterno. Terminamos o ano de 2023 como um dos anos mais quentes de toda a história, com recordes de calor e também de chuvas intensas. Mas o que esperar para 2024 e principalmente para esse primeiro mês do ano? De acordo com meteorologistas, as previsões para 2024 não são animadoras. O fenômeno El Ninho, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ainda está influenciando o território brasileiro e vai atingir o seu ápice. E com isso, a expectativa é de muito calor e também muita chuva aqui no território brasileiro, com um verão mais quente do que no ano passado. O calor intenso vai se destacar em algumas regiões do país, como os estados do Acre, Amazônia, Rondônia, região central do Pará e leste do Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Espírito Santo, Bahia e sul do Piauí também devem ter termômetros acima da média. As chuvas do verão vão chegar em parte do país, com exceção do norte e nordeste, que devem continuar com a seca agravada na região. A estiagem deve ser mais severa nos estados do Amazonas e também do Pará. Ou seja, tanto o calor como também a chuva são intensas para esse mês de janeiro. E falando da região sul do país, a chuva, que já vem castigando a localização e também os estados, vai continuar, mas de forma pontual sobre os estados da região sul. A população precisa ficar atenta e também se informar, tanto dessa mudança de tempo, como também do calor e da chuva em todo o país. Volto com você aí no estúdio, Wilker. Tá ótimo, Ana Luíza, obrigado pela sua participação.